Vou mostrar alguns animais para conhecer o nome deles. Como é que se chama isto? Avelha. Este é que dá o mele, não é? É. E outra que é parecida a avelha, mas não dá mele e pica muito. São as abelhas. São as abelhas que elas pican. Todas pican, abelhas. Todas são do mele. Há os do mele e há as coisas, mas elas pican todas. Oh! Ah, tá. Ficar pican todas. E uns bichinhos pequeninhos que alumean na noite? São os grilos. Não, no verão. No verão vem... Calmeão, era? É uns calmeão, não sei como se chama. Ai, eu sei. É uns calmeão, parece aí. Pode ser... Não sei como se chama, não sei. Arancu, ou algo assim. O Arancu, ou o que? Não, não sei. Já não me lembro como era. É uns bichos calmeão, assim. Estão tantas vezes que os vi. Não importa. E este aqui? É assim um nome. Deste aqui. É mais ou menos da mesma família, mas não... E outra que é vermelha. Tenho aqui uma fotografia. E tem umas pintinhas pretas. Isto é o Sant Antoninho. Sant Antoninho. Sant Antoninho. Sant Antoninho, boa boa. Vai levar as cartas a Lisboa. E passava na mão, não é? Não é. Está bom. Estão... E vamos ver aqui outro. É diferente. Estão à manhã, à manhã. Este aqui. Este aqui. Este é o que põe as mãos. O que é? Ana. Oh Ana. O que põe as mãos? Como era? Santa... Ana... Ai... A cigarra. 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 Eu não lembro os nomes. A gente sabe tudo, mas não... Então conhecemos tudo. O que é? Tem boa memória. E este que dá pulos assim grandes? Tem boa memória. Mas... Este é... Ah... Eu já no diferenciava... Fica para de baixa. Às vezes o Tiago... Loviar da guia... Fica para de baixa. Pode ser... Um gafanhoto. Um gafanhoto. Um gafanhoto. O Tiago Vier. Fica para de baixa. Está bom então. E este outro... Este aqui. Caracol. Caracol. e este que é parecido, mas não tem aquela casquinha que come, come as alfaces, come tudo pois, nós conhecíamos todos andávamos no campo, conhecíamos tudo agora já não a gente está que nos veem agora os nossos cobras e este que anda no rio e faz cro-cro depois diz alguma coisa aí e quando é pequeno o arran quando é pequenininha é diferente quando são pequenininhas que andam no rio são pequeninas são como cabeçudos os peixes caçanos não, os peixes caçanos os rãs quando são pequeninas ah, os rãs também são tanto é rã pequenina como o rã grande olha aqui é grande, mas quando são pequeninas como se lhe chama? então também são rãs é uma rã pequenina claro, também são rãs são da mesma família são, são e os pássaros quais são os pássaros? oh, e há muitos nomes pássaros do Timanel sabe bem os nomes aqui sabe mais do que nós mas já também não é também é capaz de estar mais esquecido é ou menos ainda do que eu eu conhecia tudo porque andei sempre no campo e no campo há estas coisas todas por exemplo vem os pardais vem as andorinhas vem muita coisa então andorinha é essa que vem a preta que vem no brão aqui, olha estes fios não cabem cá nos fios e um animal é parecido com o cão mas está no monte e às vezes entra e come as galinhas é a raposa é a raposa e também há o outro como é que é o que lhe chamam sem ser a raposa que até vem às casas o gato assim comprido o turgão como um gato como é que é o o toirão o toirão também vem a comer as galinhas não é? e assim entra logo mesmo onde elas estão hum hum